Veja só que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Eu tava angustiado, tá ligado? Por isso que eu vou ler Porque doeu tanto em mim pra escrever que eu não queria nem falar, tá ligado? Tipo, tem uma cota já escrita e igual eu tava falando com os parceiros meus Que a morte do mineiro, infelizmente, não tinha que ser dessa forma Porque a gente traz vida com vida Mas a morte dele vai ter que trazer vida pra nós, tá ligado? E eu fiz essa poesia faz uma cota Isso aqui é mais uma poesia com palavras repetidas Mais uma poesia dizendo que é óbvio Isso aqui é uma poesia de amor, de amor próprio Alô? Quem tá falando? Quem? Ah, eu queria falar com você, mano Eu só queria desabafar, tá ligado? É que você é meu único amigo Eu sei, mano, eu sei que eu tô parecendo repetitivo Mas eu quero mudar aqui e parece que, sei lá, é mais forte que eu Não, frescura? Que, mano, para, por favor, mano Negativo Como assim, mano? Que? Você não quer mais colar comigo porque eu sou negativo? É sério, mano, eu tô desesperado Me ajuda Alô? 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 Então, eu tenho que ser franco É difícil acordar todo dia, levantar da cama e ver que até o arco-íris me parece preto e branco Eu não quero sua festa, seu conselho, seu Deus Eu quero sentir de novo Eu não me encaixo na onde eu deveria estar Me sinto, não sinto vontade de conversar Me sinto totalmente avulso A única coisa que eu senti nesses últimos dias foi a navalha perfurando o meu pulso Doeu, hein? Mas nem se compara com a dor aqui de dentro Aí do nada a tristeza me ataca Mesmo que às vezes parece que eu tô de boa Mas num corpo vazio até o mais simples pensamento ecoa O meu dizia Se mata Você é um fracassado Ninguém gosta de você Eu juro que tem que soltar essa voz E choro E o choro que foi motivo do meu riso No meu nascimento tá virando meu algóis Eu acabei de perceber Entendi porque quando eu não saio do quarto por três dias minha mãe reclama É que eu sou um peso e só a morte sente minha falta Já que só ela me chama E meus amigos que fazem texto no Facebook nem percebem o meu fracasso Choram pela morte de famosos Mas nunca me dão sequer um abraço O mesmo egoísmo que mata aponta a cura E eu tenho prova disso Se afasta do seu amigo por qualquer briguinha bença Pra depois me dizer que o rap é compromisso Será que alguém se importa de verdade? Milhões de pessoas e a gente vive sozinho Repleto de gente que diz que quer mudar o mundo Cê nem sequer dá um bom dia pro vizinho E eu quero ser forte pro mundo Mas também sou fraco Às vezes preciso de um abraço Uma cerveja e um bom papo Esquecer um pouco do futuro e viver o agora Esquecer que já me acorrentei em pessoas E joguei a chave fora Então resolva-se Escreva poema, música, carta de amor Ou até uma crônica Infelizmente pra minha geração Amor próprio virou paixão platônica Tão largando a mão do seu irmão Que anda mais devagar Só pela ambição de chegar em primeiro Tão fazendo setembro amarelo Esquecendo que depressão ataca o ano inteiro Esse é um recado pra todos os poetas Que não sabem como dar o próximo passo Ao invés de só contar folhinha Vamos contar também uns abraços Esse é um recado pra todo mundo Que tem um amigo, parente depressivo E não sabe uma saída Lembre-se Seu sorriso e sua atenção Pode salvar uma vida Esse é um recado Pra você que sofre de depressão Você é forte Você consegue Se o mundo te derrubar Aprende com a queda Se você tenta o resultado e é o mesmo Muda a conta Você é forte E mesmo com a vida E mesmo que a vida às vezes não rime Você ainda é uma poesia muito foda Aprende com a queda Aprende com a queda